Eduardo Bolsonaro, ele é aquela pessoa que quer parecer muito inteligente, mas no fundo, no fundo, ou nem no fundo, na superfície mesmo, você já vê que ele é um tonto. Ele é uma pessoa tola que não sabe de absolutamente nada. Todas as declarações do Eduardo, ele quer posar que tem um intelecto muito sofisticado, mas na verdade ele não tem o intelecto de uma ostra. Ele é uma pessoa que causa problemas, ele é uma pessoa que gera complicações e deve, precisa ser punido pelas declarações imbecis. Não existem outras palavras que ele costuma dar. Recentemente falou sobre o AI-5 e agora causa um problema diplomático seríssimo, seríssimo para o Brasil ao apoiar a invasão na Embaixada da Venezuela em Brasília. Se você não sabe, a Embaixada da Venezuela em Brasília, ela foi invadida por manifestantes que apoiam o Juan Guaidó e o Eduardo Bolsonaro, ao invés de ficar quieto, que é o que ele deveria fazer, joga lenha na fogueira e começa a inflamar, a incendiar ainda mais os ânimos. Essa invasão da Embaixada na Venezuela no Brasil, ela é uma invasão que gera preocupação na Organização das Nações Unidas e as palavras do Eduardo geraram preocupação das pessoas dos brasileiros que trabalham em Caracas, na Embaixada Brasileira em Caracas. E por que isso? Porque as palavras do Eduardo Bolsonaro de apoio a Juan Guaidó podem causar algum tipo de retaliação do governo Nicolás Maduro ou de apoiadores de Nicolás Maduro nas pessoas com a Embaixada Brasileira, ou seja, com os brasileiros que estão vivendo, que estão trabalhando na Venezuela, na Embaixada Brasileira em Caracas. Ele é um tonto, ele não sabe o que ele fala, ele coloca a vida das pessoas em risco. Ele deveria ter feito igual o presidente Bolsonaro fez no começo, quando houve essa invasão. Bolsonaro fez um texto muito interessante no Twitter, infelizmente depois ele apagou, porque eles não querem mais usar o termo invasão. Bolsonaro escreveu primeiramente o seguinte, repudiamos a invasão da Embaixada da Venezuela por pessoas estranhas a mesma. Correto, apropriado. Já tomamos as medidas necessárias para resguardar a ordem em conformidade com a Convenção de Viena sobre relações diplomáticas. Depois ele tirou, porque não quer usar a palavra invasão. E falou o seguinte, O grande problema é que a polícia militar que está na Embaixada não sabe o que fazer, porque ela não recebe uma ordem do governo sobre como agir. O governo está completamente perdido com essa situação. Bolsonaro não sabe o que fazer, o GSI também não sabe o que fazer, e o GSI fala que isso é invasão. O governo de Jair Bolsonaro, por meio do GSI, classificou como invasão o ocorrido hoje na Embaixada da Venezuela em Brasília. A interpretação do episódio, no entanto, causou ruído na comunicação do governo. O GSI, que está na responsabilidade do general Heleno, trata como invasão. Bolsonaro não fala invasão e Eduardo Bolsonaro até apoia. Infelizmente, até esse momento, porque você sabe que tudo pode mudar no governo Bolsonaro, o GSI entendeu a gravidade dessa situação e está tratando esse caso com a devida seriedade, diferente de Eduardo Bolsonaro. O que Eduardo Bolsonaro fez? Ele escreveu o seguinte, vou ler aqui pra vocês, deixa eu achar o texto do Eduardo Bolsonaro, onde está, onde está, aqui. Nunca entendia essa situação. Se o Brasil reconhece Guaidó como presidente da Venezuela, por que a Embaixada Maria Tereza Belandria, indicada por ele, não estava fisicamente na Embaixada? Ao que parece, agora está sendo feito o certo, o justo. Então ele apoia, isso é uma estupidez. E ele continua, Embaixada da Venezuela mudou porque funcionários reconheceram Guaidó como presidente legítimo. Invasão é o que ocorre agora com os brasileiros esquerdistas querendo se intrometer na questão. Não, pessoas estranhas invadiram a Embaixada, Eduardo. O seu pai falou, o GSI falou, tem a responsabilidade. E essa pessoa queria ser diplomata na Embaixada Brasileira mais importante que a Embaixada nos Estados Unidos. É uma total falta de noção, é uma total falta de inteligência de Eduardo. Porque quando ele fala isso, ele acha que ele está vivendo no mundo à parte, no mundo mágico do reino encantado de Bolsonaro. Que agora Bolsonaro tem um partido, ele acha que ele é o rei e ele é o príncipe. Não, só que na verdade o príncipe é o outro, que Bolsonaro chama lá o Luiz de Orleans de príncipe. Então não sei o que é Eduardo, talvez ele seja o bobo da corte. Porque as palavras que ele fala, o apoio dele a essa invasão, a essa situação, coloca em risco a segurança de brasileiros na Embaixada em Caracas. Venezuela passa por um momento de vício, Bolsonaro se coloca como sendo um inimigo de Nicolás Maduro. Então Nicolás Maduro sendo inimigo de Bolsonaro e Bolsonaro apoiando uma invasão de apoiadores de Guaidó na Embaixada da Venezuela no Brasil, que é um território venezuelano, porque a Embaixada em outro país, ela é considerada como sendo um território venezuelano. Então se aliados de Maduro ou o próprio Maduro quiser revidar essa declaração de Eduardo Bolsonaro, isso pode acabar causando problemas para os diplomatas que estão morando na Venezuela, os diplomatas brasileiros que moram na Venezuela. E isso causou medo nos diplomatas brasileiros, como falou o Jamil Chad. Eduardo Bolsonaro gera indignação e pânico na diplomacia brasileira. Eduardo, faça um favor para todos nós, faça como o Carluxo, siga o exemplo dele, feche suas redes sociais. Você não tem a inteligência que você acha que você tem, você causa problemas e agora você coloca a vida e a segurança de brasileiros no exterior em risco por conta da sua tremenda papagaiada, para não usar outra expressão. Se você chegou até aqui, considere se inscrever no canal, aqui do Professor Leonardo, deixe seu like, o seu comentário e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam vir fazer parte dessa nossa corrente de reflexão.